Falei, muito obrigada, nossa, eu não poderia ter sido mais perfeito encontrar você, e eu acho que assim, né, tem que, essa vontade, ela tem que vir naturalmente, né, então, não é só fazer o mapa por fazer, não, você tem que estar inspirada para receber aquilo tudo, né, e eu acho que casou de uma forma incrível, quando você começou a falar das coisas, na minha cabeça, assim, meu Deus do céu, essa mulher leu, ela escutou o meu pensamento aqui. Porque era incrível, você falando e assim, meu Deus, né, ela já tá dentro da minha cabeça, mas isso vem da sincronicidade também, como você faz seu trabalho de uma forma tão perfeita, tão intuitiva, né, porque se não tivesse batido tanto, né, enfim, não teria sido tão incrível, e como sempre, muito, muito obrigada mesmo.